E só me faz o favor, cuida bem de você pra mim Isso não é um fim, é só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Me faz o favor, cuida bem de você pra mim Isso não é um fim, é só um recomeço E só me faz o...